Música Gente fantasiada e com adereços, crianças, jovens e idosos. Essa era a proposta do bloco, unir gente de todas as idades e tribos para festejar a chegada da folia de Mono. E aí, Tadeu, como foi que surgiu essa ideia do Bloquinho Daldão? A ideia surgiu pela fama dos bloquinhos cariocas, que vem aumentando. Então, foi uma parceria que eu fiz com a Casa de Show, com o Gustavo e a gente quis trazer isso para Caju, que é essa tradição do Bloquinho de Rua. Cara, foi surpreendente. A gente finalmente encontrou uma forma de trazer a Odonto, a Fentas e para perto do público duas vezes por ano. Que era um pedido geral e aí veio o Bloquinho do Odonto para poder fazer isso. E está aí essa maravilha que vocês estão vendo, uma festa para a família, a Sergipana. Todo mundo com o filho, veio a vovó, a titia, o papai, a mamãe, todo mundo. Então, realmente a gente está muito feliz. E para animar a galera, nada melhor que uma banda para tocar grandes hits. O público gostou tanto que pulou, dançou e brincou à vontade. Grupos de amigos se reuniram para este grande encontro, que relembrou a grande festa anual, a Odonto Fantasy. Gostei muito da ideia, da iniciativa. Está bem legal, a galera animada. Vi fantasiada de Luiz, peguei o que sobrou do Odonto e vim para cá. Estou gostando muito, muito divertida. Lembrando o Carnaval de Salvador, né? Você é baiana? Sou baiana. Estamos adorando e a gente quer que vire tradição. Todo ano vamos estar aqui. Estamos adorando e a gente quer que vire tradição. Estamos adorando e a gente quer que vire tradição.